O que vai ser a parte da manhã? Vou viajar 5 horas da tarde O que vai ser a parte da manhã? Vou viajar 5 horas da tarde Vou viajar 5 horas da tarde O que é? 2 e 5 horas 3 não tem mais onde 4 e 15 quer dizer, né? 4 e meia 4 e meia? O executivo que sai até 4 e meia Pois é, tive que sair até 4 e meia Eu fui 4 da feira Vai ficar mais tarde, vai ser 4 4, 5, 6 e sábado 4 e 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 5, 6 e sábado Já está fino Já está fino Onde já está ali Eu vou colocar uma sábado Ele está filmando Ele está filmando mesmo Seu nome? É uma entrevista É uma entrevista Para titular Dona Zilda Oi A senhora A senhora, pô Demorou Chega para que corre Seu corre Não, por enquanto a dona Zilda O que? Hoje é dia dos pais A senhora está animada? A senhora não é A senhora dos pais É, eu sei que o menino Foi feito pelo pai É, estou assim Cláudio fez uma boa viagem De Salvador para cá Como foi o ônibus balançou muito O avião, não sei se você vê De carroça, de carreta Já para cá está um Rebolejo Um Rebolejo Um Rebolejo A pista está muito desbagaçada A pista O deputado estadual É, vai direto a pista Agora ele quer que você vote nele A gente vai ver, né? A gente vai ter as mãos voltas para ele Mas a gente tem certeza Se ele vai mesmo A massa a pista Porque é o mais que precisa, né? O pessoal vem no interior Vota para Salvador Tem que ter uma providência Exatamente Estou sabendo até Aquela pressão empréstimo a você Você arranjar um pessoal Para votar para ele Não, porque esse negócio de empréstimo Não está certo não É Ainda mais deputado o negócio É, eu vou ficar devendo a ele Ficar devendo a cabeça aí Melhor eu deixar quieto Eu não voto para ninguém Olha aí, eu sigo ele É mesmo Eu digo a vocês Eu não voto para ninguém mais Todos eles enganam a gente, meu irmão Assim, eu só vou falar E aí Eu vou falar